Vereador Juvenal das Laranjas, indica ao seu prefeito que seja feita a cobertura da quadra esportiva da escola Vila Vargas, situada na rua Silvio Santos, no bairro São Lourenço. Indica ao seu prefeito que seja feita a reforma em todo o prédio da escola municipal Dom Pedro II, no povoado de Duque de Caxias. Vereador Agnaldo Teixeira, indica ao seu prefeito a pavimentação asfáltica da Avenida Marechal Hermes da Fonseca, no bairro Monte Castelo, no trecho onde está situada a paróquia São José Operário. Vereador Pedrão, pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita em caráter de urgência algumas necessidades básicas da creche municipal de ensino infantil do bairro Jerusalém, tais como ventiladores, cadeiras e mesas de crianças. Projeto de Lei do Legislativo nº 21 barra 2018, determina as unidades escolares públicas e privadas, incluindo creches, a disponibilizarem no mínimo 10% do mobiliário adaptado para pessoas com deficiência ou obesas no município de Teixeira de Freitas. Vereador Darlan do Mercadão, indica ao seu prefeito que seja construído uma calçada na Avenida Adonias Filho, no bairro Colina Verde. Vereador Arnaldo Ribeiro, indica ao seu prefeito que seja realizado serviço de drenagem na Avenida Darlene Conceição Correia, no bairro Estância Biquini. Indica ao seu prefeito que seja realizado reparos na iluminação da Rua da Penha, no bairro São Lourenço. Vereador Ronaldo Cordeiro, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feito com a máxima urgência o patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga Teixeira de Freitas ao distrito de Caixoeira do Mato. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita com a máxima urgência o patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga Teixeira de Freitas aos povoados de Vila Marinha e Jardim Novo. Vereador Leonardo do Sindicato, pedido de providência que solicita ao seu prefeito para providenciar os seguintes reparos. Capacitar marcador de exames, fornecer nebulizador e otoscópio, substituir caixa d'água por outra maior e consertar bebedouro do ESF Tancredo Neves 2. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito para patrulhar as ruas Nova Esperança, Nordeste, Laranjeira, Barcelona, 2 de Maio, Primavera, Vista Alegre, localizadas no bairro Tancredo Neves. Vereador Sargento Berg, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feito o serviço de capina e limpeza em toda a extensão do córrego da rua Inconfidência, no bairro Monte Castelo, iniciando na Avenida das Nações e fundando-se atrás da empresa BR Pneus. Vereador Marcos Belitardo, indica ao seu prefeito que seja feita a disponibilização de novos uniformes, bonés, geoprotetor solar e manguitos para proteção dos agentes de saúde e de edemias do município. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja nomeado um vacinador para o posto de saúde do bairro Teixeirinha. Vereador Ailton Lacerda, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a limpeza e capina nas ruas de terra e varrição nas ruas asfaltadas no bairro Redenção. Vereador Bernardo Cabral, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feito o serviço de limpeza, capinagem e retirada de entulhos e lixos nas ruas Finlândia, Filipinas, Geórgia, México, Marrocos e ao redor do chafariz que fica localizado na rua Mandagascar, no bairro Ulisses Guimarães. Vereador Erlita Freitas, indica ao seu prefeito que seja designada a implantação de um posto policial no bairro Universitário. Vereador Mendes da JC, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizado com a máxima urgência os serviços de contenção da encosta da rua Anator 4, que dá acesso aos bairros Ouro Verde e Ouro Verde Parque. Pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizado o fechamento dos buracos da rua Professor Almir Brito, no bairro Tancredo Neves. Vereador Adriano Souza, pedido de providência que solicita ao seu prefeito serviço de revitalização da Praça Castro Alves com projeto de jardinagem. Vereador Marcílio Goulart, indica ao seu prefeito que seja disponibilizado o banco 24 horas no município de Teixeira de Freitas. Projeto de lei do legislativo número 24 bar 2018. Crie o programa municipal de segurança das comunidades do município de Teixeira de Freitas e da outras providências. Câmara de vereadores de Teixeira de Freitas, transparência e cidadania. Câmara de vereadores de Teixeira de Freitas, transparência e cidadania.